Hoje nós viemos a um dos prédios que desperta a maior curiosidade nos Maringaenses. O Projeto Maringá Histórica entra pela primeira vez dentro da primeira loja maçônica da história da cidade de Maringá. Nós estamos na Loja da Justiça e vocês estão no Maringá Histórico. Fundada em 22 de setembro de 1951, a loja maçônica deu sustentação para o desenvolvimento econômico da cidade de Maringá nos anos iniciais de formação do jovem município. É importante destacar que aqui, ao longo da década de 1950, funcionou um dos primeiros consultórios públicos e gratuitos da história da cidade de Maringá. Bom, nós estamos aqui logo na primeira sala dentro da Loja da Justiça aqui em Maringá. Joel, o que é essa sala? Como é que funciona essa sala para os maçons? Essa sala aqui é a primeira sala, digamos, de entrada e nós chamamos de sala dos passos perdidos. A maçomaria hoje, na verdade, ela não é secreta, ela é discreta. Tanto é que nossos atos são registrados no cartório de títulos de documentos. Então, é uma sala onde as pessoas, os irmãos que nós chamamos, entram, ficam à vontade, depois que conversam, tem um cafezinho aqui na outra sala ao lado. E, digamos, é a sala de entrada para as sessões maçônicas. E, digamos, é a sala de entrada para as sessões maçônicas. Nós chamamos de ato porque é um espaço antes da entrada do local da sessão. Então, é chamado de ato, né? E aqui, os irmãos que vêm, usam os paramentos maçônicos e começam aqui a organização dos pensamentos positivos para que a sessão transcorra dentro de uma normalidade produtiva para todos os irmãos presentes. Então, chegou no templo, sala dos passos perdidos para uma preparação e aí vem para esse ambiente chamado de ato, que antecede daí o salão onde acontecem as sessões. Bom, e aqui é a entrada do... A gente chama de templo maçônico. Templo maçônico. Vamos lá, então, conhecer o templo maçônico. Bom, Joel, explica para nós essa simbologia que nós temos nessa distribuição aqui no templo maçônico, aqui na loja da justiça. O templo maçônico, ele está na Bíblia, em Salomão, e, na verdade, a construção de todos os templos maçônicos é com base tudo no templo de Salomão. O rei Salomão foi um mestre, onde Deus perguntou a ele o que ele queria de mais interessante para a sua vida, e ele pediu a sabedoria, que seria a maior riqueza do ser humano. E essa simbologia toda advém sempre dos instrumentos de pedreiro, que na antiguidade, franco maçom, pedreiros livres da França, e esses pedreiros, então, utilizavam os equipamentos para fazer a construção das catedrais. E, por isso, a loja maçônica usa régua, compasso, trulha, usar pedra buta, pedra cúbica, e todos os instrumentos que tem, na verdade, de um pedreiro. E você estava comentando para nós que esse ambiente parece muito com um tribunal, né? Explica um pouco para a gente como é que fica essa distribuição do Oriente, do Ocidente, aonde que o Venerável Mestre se senta. Bom, aqui o Venerável Mestre se senta lá naquele altar, como chamamos, na cadeira central, naquele ambiente, depois da bala lustrada, a gente chama de Oriente, e no Oriente sentam as autoridades maçônicas, tanto do poder executivo, legislativo e judicial. E aqui, onde nós estamos, nós chamamos de Coluna, não é? Como consta na Bíblia, Coluna do Sul, Coluna do Norte, e também a gente chama de Ocidente, Oriente e Ocidente. Ocidente é a entrada do templo, e lá é o Oriente. Da mesma forma, tem o Venerável Mestre, que é o presidente da loja, ocupado aqui, então, pelo primeiro vice-presidente, e essa outra cadeira, o segundo vice-presidente. Música Esse templo, ele é um templo histórico, foi construído em 1951, peroba rosa, a gente ainda vê aqui esse aspecto histórico, ele é um dos poucos templos que preserva esse aspecto histórico das lojas maçônicas aqui da região de Maringá? Ele é o único, com certeza posso afirmar que é o único que tem esse formato, porque como é o primeiro de toda a região e praticamente a loja Justiça é mãe de quase todas as lojas de Maringá, então os templos atuais são mais modernos, você não vai ver nenhum templo de Maringá que seja assim de peroba rosa, não tem, com 66 anos de idade vai completar agora em setembro de 2017. Música Joel, você estava comentando conosco que o Pedro Mora foi responsável por fazer a confecção das cadeiras que nós vemos aqui na loja da Justiça, como é que foi isso? Ele foi um grande irmão, um valoroso irmão e com muita história aqui em Maringá e ele confeccionou todas essas cadeiras, todas as demais que você vê aqui no templo, foi ele que confeccionou, foi um irmão que viveu mais de 100 anos e com muita doação para a ordem maçônica do Paraná. Então por isso nós temos o maior carinho de conservar todos esses bens imobiliários da loja, o que para nós é de muita importância e significância. E o teto? Quem que foi a responsável dessa concepção artística? O teto nós tínhamos na época o Frederico Chalbubiscai, que foi grão-mestre e foi venerável desta loja, então o teto foi de autoria da esposa dele, foi uma mulher que pintou e fez todo esse teto maravilhoso, que está desde 66 anos atrás, não foi mexido em nada, está em Itapó. Completamente preservado. O projeto Maringá Histórica visitou hoje um dos prédios que desperta a maior curiosidade nos maringaenses. Se você gostou, curta, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no canal. Esse prédio de 1951 resiste ao tempo e nós queremos que a história de Maringá permaneça em nossa memória. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho